para que eu possa entender melhor, compreender melhor como se desenvolveu o projeto. Então, essa foto especificamente, ela foi tirada por um espectador que se localizaria aqui, nessa pontinha de cima, mirando a entrada principal do cemitério que se dá por essa estrada. Essas fotos da obra construída, eu achei interessante colocar para que vocês pudessem, para quem não conhece esse projeto, se familiarizar um pouco, para que vocês possam entender um pouco melhor sobre os croquis que eu faço, o que eu desenvolvi os desenhos. Então, essa obra, ela carrega muitos elementos simbólicos que foram importantes para entender esse projeto. Aqui, por exemplo, a questão das árvores que foram plantadas, onde os arquitetos colocam na parte do memorial, do conceito do projeto, que remetem a uma passagem do tempo. Também existe uma relação muito forte com o entorno, inclusive esse projeto, em alguns lugares, é encontrado com parque e cemitério de Igualada, e não só cemitério, porque ele também remete a um passeio dos visitantes. Aquele formato em Z que a gente viu anteriormente, é essa área, corresponde a essa área aberta por onde se distribui o programa dessas tumbas verticais. Aqui, nessas duas imagens de baixo, a gente consegue visualizar o interior da capela, que fica em uma das entradas principais do cemitério. A gente consegue ver a sobriedade da escolha do material, do concreto armado, que é praticamente toda feita em concreto, e com esses desenhos específicos de abertura, de entrada de luz natural, uma luz intensa, que também tem uma relação simbólica com o exterior, com essa luz vinda aí de cima do céu. Em contrapartida àquelas imagens da obra construída, aqui eu vou apresentar brevemente também um pouquinho sobre os desenhos de projeto e também de maquete. Essa maquete foi apresentada no material do concurso e corresponde muito bem a essa ideia inicial dos arquitetos, desse formato em Z da implantação. O projeto executivo, especificamente, foi desenvolvido em partes. Essa obra depois foi solicitada para ser construída em três fases, sendo essa primeira, acho que aqui, do Z, segunda, essa intermediária, e a terceira, essa última. Então, o projeto executivo, eles desenvolveram essas duas primeiras partes, onde hoje se pode ver construída esse primeiro complexo aqui que corresponde à igreja, nessa parte triangular, à área administrativa, à distribuição das tumbas por esse passeio principal, e a gente consegue visualizar também uma pequena alteração do projeto entregue, inicialmente, que é essa praça por onde se distribuem as salas de velório, que, inclusive, também, ela foi... Essa forma, a elipse, também corresponde a um conceito linear, uma forma que já remete à continuidade e não ao término de um percurso. Esse desenho aqui do lado embaixo, do lado direito, é um corte que foi um desenho que foi desenvolvido durante a etapa do projeto executivo, em que se solicitou pela prefeitura o melhor aproveitamento do espaço nessa primeira fase. Então, os arquitetos tiveram essa solução de duplicar as tumbas verticais, criando um duplo passeio, uma parte superior e outra na parte inferior. E os passeios andam de forma paralela, um ao outro, como se pode visualizar aqui, e essas alturas são atravessadas por essa escada, que passa por esses dois e depois chega no nível aqui da igreja, da capela, onde se encontra ao fundo, que está essa cruz, essa cruz, aqui em cima, em planta, que se pode ver, é parte da estrutura onde abaixo fica toda aquela capela, as fotos que a gente viu no slide anterior. Esse slide, ele corresponde à primeira análise de projeto que eu fiz, o que, para mim, foi muito interessante, porque eu estudei parte do programa, que a gente pode ver nessa primeira imagem, os acessos e a circulação. O programa, como eu já comentei, eu vou falar brevemente aqui, em verde está a capela, amarelo a área administrativa, azul a área das tumbas verticais, esses pontinhos amarelos, as salas de velório. Os acessos são três principais, onde esse primeiro, na parte de cima, vai a capela, o do meio, a altura superior das tumbas e o de baixo, aquele passeio que remete às árvores, também dão acesso a essa praça. Nesse desenho de baixo, o que é interessante visualizar é que se predomina a circulação linear e continuar desse projeto e, em poucos momentos, existe um atravessamento, mas para conseguir vencer essa diferença topográfica que cruza esse programa. O que é interessante aqui comentar é que eu fiz um estudo que parti do projeto, da obra construída e do projeto executivo, para depois ir desmembrando partes do projeto, quase como um caminho inverso ao da própria criação, para chegar até os desenhos dos croquis, dos redesenhos dos croquis que eu cheguei a desenvolver. Então, aqui é uma imagem aérea para que vocês consigam visualizar um pouquinho o que é construído hoje, também, nessa primeira fase, do Z, e a segunda se abriria nesse sentido. Aqui tem aquela praça, as tumbas estão aqui embaixo, passeio com as árvores, área administrativa, e aqui é aquela cruz da capela, onde ela se encontra aqui embaixo. Ela é subterrânea. Eu selecionei esse texto do livro A Imaginação, de Sartre, que diz compreender, lembrar, inventar, é sempre formar primeiro um esquema, depois descer do esquema para imagem, preencher o esquema com imagens, porque se pode, aliás, conduzir a modificação do esquema no curso de sua realização. O que eu considero aqui é muito importante, porque esse conduzir a modificação no curso de sua realização remete a esse processo de ideação que eu venho investigando do arquiteto Henrique Miralles, mais especificamente deste projeto, que é um dos estudos de caso, onde eu me deparei com uma série de desenhos, croquis dessa fase, antes de se desenvolver um projeto técnico. são desenhos bem diferentes entre si, quando olhados, assim, em uma primeira vista, mas que, no entanto, quando eu passo a investigá-los, eu começo a enxergar certas semelhanças entre eles, principalmente semelhanças conceituais e de intenções dos arquitetos em busca de uma solução projetual para o cemitério. Então, aqui eu vou falar um pouquinho, apresentar sobre o meu trabalho de redesenhos, que praticamente é uma busca minha, pessoal, para melhor compreender os croquis que, a princípio, seriam meras abstrações, aqueles croquis que eu apresentei anteriormente. O que eu busco compreender são os significados, as intenções e as relações formais desse material. E o que eu considero bem interessante aqui é que essa questão do método sobre análise visual é diferente da análise interativa, principalmente em relação ao ritmo dessa análise. A análise visual, ela é percebida de imediato, enquanto uma análise imediata e de forma mais rápida. Enquanto uma análise interativa que se relaciona, existe a relação com o objeto em si, da pessoa que estuda com o objeto em si, existe uma espécie de uma transformação do olhar, da visualização e da relação com aquele material determinado, que é transformado por esse ritmo especificamente. Então, aqui eu vou começar a apresentar um pouquinho do resultado dessa experiência. Do lado esquerdo, está o croquis original dos arquitetos e do direito está o meu redesenho. Esse meu redesenho foi desenvolvido digitalmente, enquanto os arquitetos foram desenvolvidos à mão. E aqui embaixo, eu faço uma espécie de um desmembramento desse material que eu fiz. dos arquitetos, né? Então, aqui, inicialmente, a gente consegue visualizar uma busca pela solução de se trabalhar dos arquitetos com uma espécie de distribuição radial, né? Que existe um núcleo, ele trabalha aqui com uma intenção de distribuição geral, de implantação no terreno, apesar de que o terreno aqui está pouco ressaltado. Então, isso daqui é muito mais, remete muito mais a um conceito de se trabalhar principalmente com a topografia e como ela seria atravessada, como ela seria rompida com essa relação com o entorno. Esse desenho aqui do lado esquerdo que eu estou apontando agora remete muito ao Parque Guel, do Gaudí, ali em Barcelona, onde existe uma distribuição de uma praça em forma de zigue-zague e uma diferença topográfica com um nível de baixo grande onde se pode fazer uma espécie de parque realmente de contemplação, um espaço de contemplação para os visitantes. Já esse desenho que aparentemente é bem diferente desse interior, ele mantém conceitos similares como esse radial, no entanto essa distribuição radial é mais forte aqui e ela parte de um núcleo que já aparece a implantação, a localização da capela. Aqui inicialmente é possível ver que a capela estava desenhada como um quadrado, depois no projeto a gente já viu que ela recebe uma forma triangular, no entanto essa localização e centro de distribuição desse passeio é muito claro, inclusive aparecem os eixos que se pode entender como essa distribuição de percurso, mas que nesses desenhos abaixo, por mais que seja diferente, é possível enxergar aqui uma espécie de semelhança do arquiteto que ele busca ao desenvolver esses desenhos. já nesse terceiro aquele material, aquela intenção radial, ela é desmembrada em um percurso mais linear, né, ela é feita a partir de dois momentos aqui que também partem desse núcleo, esse núcleo passa a ser subterrâneo com essa forma aqui toda mais escura, é possível entender, são suposições que eu passo depois de estudar o projeto, então eu não posso dizer nada 100% com certeza, porque não tem como eu entrar na cabeça dos arquitetos hoje, mas é possível traçar paralelos em relação à obra construída e ao projeto desenvolvido, né, então o que eu passo são essas, eu traço essas relações. Aqui também se pode enxergar uma busca pela, pelo, pelo ciclo, simbólico de elementos do exterior, com esse traçado aqui do rio, por exemplo, a gente deve lembrar que esse terreno está todo contornado por um rio e que ele percorre uma espécie de uma descida, principalmente quando a gente entende que o projeto é construído por uma série de rampas continuas e lineares. Então aqui a gente já começa a ver pela primeira vez essa forma em Z duplicada aqui e depois continua como um zigue-zague realmente, o que também leva àquela metáfora do cemitério, do ciclo da vida, da natureza e como ele pode ser entendido simbolicamente aqui e materializado na arquitetura. Esses pequenos tracejados, eu suponho que seja uma tentativa de entender e de posicionar a localização das tumbas que no final foram distribuídas nas laterais desses passeios e também de forma subterrânea. Eu vou colocar aqui algumas constatações principais, eu vi que acabei de ultrapassar um pouquinho o tempo aqui um minuto, então vou fazer rapidamente. As constatações que eu consegui realizar durante essa experiência de redesenho principalmente foram que a prática e a leitura do desenho em comparação criando uma metáfora com a escrita são bem diferentes. A construção de um desenho e da escrita são feitas de forma linear e contínua, a escrita é construída letra após letra, palavra após palavra, frase após frase, a frase assim se constrói todo um texto e o desenho metaforicamente falando ele carrega também essas características lineares porque é feito ponto após ponto, traço após traço, linha após linha e assim se constrói todo um desenho mais complexo. No entanto, a leitura dessas duas criações são feitas de formas distintas. A escrita assim como foi construída também é feita de forma linear e continua. No entanto, um desenho é feito de forma imediata normalmente. O que eu tento fazer com esse processo de redesenho é me aproximar a um meio em que ela foi construída de forma linear. Então, no momento que eu começo a trabalhar em cima daquele desenho tentando, me aproximando ao próprio desenho e tentando reconstruir aquelas linhas, eu me aproximo muito mais ao meio em que a forma que ela foi construída. Essa análise por meio do redesenho transforma a relação entre pesquisador e objeto abrindo campo para novas interpretações. E o que eu posso dizer aqui, em resumo, que o estudo possibilitou uma abordagem interativa e fenomenológica dessa pesquisa. Aqui, ao final, eu coloquei uma referência das fontes para quem quiser ter acesso a elas. Basicamente isso. Agradeço a todos a oportunidade. Agradecemos a licenciada Andrade por sua exposição. E, bueno, novamente vamos a invitar. Le pedimos antes a licenciada que se pueda mantener na sala, pois, ao final vamos a ter um espaço para as perguntas dos que estão observando e estão escutando as ponências. E, bueno, novamente vamos a invitar a Dra. Ursino Sandra Valeria. Se encuentra? A Dra. Ursino Sandra Valeria. Bueno, creo que não está. Então, vamos a seguir com as ponências e vamos a invitar a Nayeli Zavala con sua ponência Percepción de la Imagen Tradicional Urbano Arquitetónica de la Ciudad Guanajato, México. Então, le invitamos a Nayeli, estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California na Faculdade de Ciencias de Ingeniería e Tecnologia. Então, vamos a invitar. Se encuentra Nayeli? Sim, aqui estou. Buenos dias. Buenos dias. Então, espérame um momento, te vou acerco a anfitriona para que puedas proyectar tu diapositivas ou tu roupa. Então, espérame um momento. Listo, Nayeli, então, puedes começar. Como sabemos, tienes 15 minutos para realizar a exposição de tu ponencia e isso é todo. Puedes começar. Muito obrigado. Buenos dias. Meu nome é Nayeli Zabala Negrete. Sou estudiante de pregrado na Universidade Autónoma de Baja California, em Tijuana, Baja California, México. Desde hace aproximadamente un ano, debido a algumas perguntas personales, algumas inquietudes, comencé a trabalhar na seguinte investigação, na percepção da imagem urbana, na percepção da imagem tradicional urbano-arquitetónica da cidade da cidade de Guanajuato, México. Começamos com que a industria da construção é considerada muito contaminante para o meio ambiente. Algumas dessas razões são por sistemas constructivos ou por materiales considerados modernos, em virtude talvez de seu custo, de sua fácil adquisição, que estes materiais já têm alguns manuales de uso, já seja que estão controlados por a industria da construção, e todos estes materiais e sistemas constructivos han predominado a pesar de seu impacto negativo com o meio ambiente. O que nos leva a perguntarmos por que não recurrir a construção tradicional e materiais da zona? Por que se busca explicar qual é a imagem urbana respeito da construção natural e qual é o significado que atorram estas tanto pessoas que estão dedicadas à industria da construção seja à arquitetura ao diseño como a pessoas que estão ajenas a esta industria para compreender que relação têm estes imaginarios com ser minoria na industria da construção e todo isto partiria do contexto da cidade de Guanajuato este é bastante amplio na realidade a cidade de Guanajuato é muito particular porque porque por sua cultura por sua história por muitos outros aspectos que a fazem muito particular tomando em conta as pessoas dedicadas à industria da construção a pessoas ajenas a esta todos estes elementos que cream o contexto da cidade de Guanajuato nos nos dariam uma imagem urbana e em que esta investigação busca concentrarse específicamente na construção natural esta esta imagem urbana vendría basando-se principalmente na estrutura visual o contraste e a transição estes elementos conforman a imagem urbana e foram selecionados debido a su peso em os imaginarios na percepção já que geralmente a imagem urbana pode ser vista mais desde um aspecto físico de elementos tangíveis de elementos visíveis e muitas vezes deixando de lado alguns outros elementos de perspectivas ou coisas relacionadas a estrutura visual baseada na percepção de afinidades ou gustos em cambio o contraste e a transição de uma maneira também subjetiva tratando de identificar as diferenças de materiales diferenças de escalas diferenças en acabados estilos arquitectónicos e diferenças en ornamentación para entrar um pouco no contexto Guanajuato é conhecido como um destino turístico colonial é o mais importante do país e tem várias joyas coloniales e bellezas arquitetónicas foi nombrada desde hace mais de 20 anos como patrimonio de humanidade é uma de as cidades que ao longo de sua história se ganou alguns títulos como é ser a capital cervantina de América é a capital mundial do patrimonio cultural é cuna ibero-americana de quixote também é cidad-luz de um acontecimento de um importante festival internacional que é o festival cervantino todo este concepto nos pode reflexionar que a cidade de Guanajuato tem um gran peso histórico um gran peso cultural e esta investigação se basa específicamente na zona centro da cidade de Guanajuato isto é importante para a investigação já que é muito rica histórica e culturalmente de hecho gran parte de esta zona centro da cidade de Guanajuato está protegida por o Instituto Nacional de Antropologia e História esta zona está tiene um perímetro de proteção e se encontram catalogados muitos monumentos e é por isso que se escogiu específicamente esta zona centro da cidade de Guanajuato porque aí se pode visualizar tanto construcciones naturales pero con um peso histórico o que dá um valor especial a cada um de esos inmuebles la metodologia é por medio do metodo etnográfico se utilizaron dois técnicas la primeira é la observación esta foi mediante uma coleta de secuencias fotográficas o mais importante en esta parte foi revisar e seleccionar quais serão os recorridos apropiados para estudiar en esta investigación e isto se faz com o propósito de crear uma interpretação arquitectónica própria de mediante identificar ou diferenciar alturas escalas materiales estilos arquitectónicos acabados ornamentación e todo isto para poder visualizar se existe algum contraste e en que medida está a transición desta zona de la cidade de Guanajuato e posteriormente se utilizou a técnica de la encuesta con uma guia semestruturada con o propósito de conocer a hipótesis visual ou a imagem mental de as pessoas que viven na ciudad de Guanajuato e também conhecer se estas pessoas perciben o contraste a transición de a mesma maneira que se interpretou na colet de secuencias fotográficas de que maneira en esta guia semestruturada se va a saber se estas personas encuentran o contraste se perciben sabendo se consideran homogénea ou non homogénea a ciudad de Guanajuato na zona centro me gostaria compartir algunos de los resultados de las encuestas algunas de las más importantes esta encuesta se divide en tres partes esta es la primera me gustaría resaltar estas en en aspecto de conocer más la perspectiva de las personas la primera pregunta en qué aspecto de su arquitectura llama más la atención la respuesta de las personas lo que pesó más fue su historia y los estilos arquitectónicos el color también se preguntó si consideraban que la zona centro era homogénea o no homogénea y las respuestas fueron muy interesantes ya que estuvo muy a la par las personas que decían que era homogénea otras personas que decían que no era homogénea casi hay opiniones divididas casi exactas y posteriormente al preguntar cuál era su postura al remodelarse o realizar nuevas construcciones en esta zona la mayoría de personas consideró que se debía respetar el carácter de la ciudad y seguir la tendencia histórica esto es muy interesante porque en la ciudad de Guanajuato ya que muchos de los inmuebles están catalogados también existen algunos reglamentos sobre las remodelaciones o nuevas construcciones en esa zona protegida que deben seguir ciertos colores materiales para no romper con la imagen urbana otro de los apartados más relacionado con los materiales podemos ver que las personas consideran que los materiales más usados en esta zona son la cantera la piedra y el ladrillo y al preguntarle su opinión sobre la arquitectura de tierra la mayoría consideró cosas positivas como que es ecológica que es térmica que es accesible y respecto a los materiales de construcción que estas personas prefieren algunos prefirieron la madera la piedra el tabique sobre algunos otros materiales que podremos considerar más modernos como el concreto el último apartado de la encuesta me gustaría resaltar esta pregunta en este apartado se presentaron imágenes y posteriormente se realizaron preguntas relacionadas a estas imágenes en esta imagen podemos ver que está en construcción un inmueble y se les preguntó cuál fue su opinión en relación a este edificio en la escala de malo y bueno las personas respondieron que medianamente bueno y sobre qué opinaban de los materiales con los que se está edificando ya que se está edificando con arquitectura de tierra arquitectura de adobe pues la mayoría consideró que le faltaba un recubrimiento bueno esta investigación aún no ha culminado sólo se han llegado a unos resultados preliminares con las respuestas de las personas a la encuesta pero en general aún falta trabajarla pero con estos resultados preliminares podemos obtener algunas respuestas subjetivas en relación a la apreciación de la arquitectura en una ciudad que es patrimonio de la humanidad que es Guanajuato Guanajuato esto sería todo por mi parte muchas gracias agradecemos la exposición de Nayeli y bueno nuevamente bueno repetir lo que se tiene que quedar para la sesión de preguntas y pues vamos a comenzar vamos a continuar con la otra exposición que es de espera un momentito que es de varios autores son de cuatro personas que han presentado la ponencia la ponencia está escrita en portugués presentada por el máster Hugo Hensel mágister Tarcino doctora Denise y máster Bruna Fusel entonces vamos a preguntarles si alguno de ellos está conectado están nuevamente voy a repetir los nombres máster Hugo Hensel mágister Tarcino Dor Sim 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 Aló Oi Listo entonces espérenme un momento yo lo voy a lo voy a convertir en co-anfitrión para que pueda hacer la presentación Disculpe ¿puede hablar para que lo pueda hacer co-anfitrión? Oi Oi No sé No sé si si microfone está funcionando está me escuchando Si si lo escuchamos Cuando Só yo voy a presentar el otro pessoal del trabajo no está aquí y yo necesito saber cuando cuando te for para me presentar sólo tú me avisar que ya começo Ya lo convertí en co-anfitrión y ya puedes realizar la presentación A ver Listo Ya lo hice co-anfitrión entonces puedes realizar la presentación oi ahí está tudo certo listo si se puede ver se puede ver ahí está todo mundo conseguindo enxergar bien a minha presentación trabalho, né? Trata mais do patrimônio arquitetônico, né? Das representações materiais, né? E como é que a gente pode valorizar isso, né? Na nossa... No nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano, né? A gente ainda quer trabalhar com um exemplo aqui da nossa cidade, no Rio Grande do Sul, no Brasil, que é o Clube Juiz, que é um exemplo arquitetônico art deco, bem interessante, bem bonito, tá bem preservado, bem conservado, né? A gente tem um... A gente tem aqui no... Em Juiz, um patrimônio art deco muito grande, o Rio Grande do Sul tem em Santa Maria o patrimônio de art deco que é o maior exemplar do Brasil, né? Tem muitos exemplares, inclusive tem uma avenida inteira que é tombada lá, e é bem interessante. Então tá. Esse trabalho o que que a gente o que a gente quer com esse trabalho? Que é conseguir apresentar pras pessoas a importância e os conceitos relacionados à preservação do patrimônio no Brasil, né? Através dos estudos sobre arquitetura brasileira, né? E o que que isso nos traz e o que a gente ganha com isso, né? E é um dos primeiros indícios dessa preocupação, assim, que tá saindo no Brasil, né? E é em relação ao patrimônio cultural e essas representações materiais, né? Que andam lado a lado. O que que esse estudo contempla, né, pessoal? Esse estudo das representações materiais, tal qual o estudo do patrimônio cultural, ele realiza a valorização, né? Daquilo que é comum a determinado grupo social no tempo e espaço. Bem como eu falei antes. Como a gente vai tratar aqui de um exemplo que é uma edificação, é uma edificação, né? Uma representação material muito, muito grande que é, que que ela sempre esteve marcada na história dos habitantes dessa cidade. Então, quando se trabalha com a valorização, né? Dessa edificação mostrando como que ela esteve e como que ela se relaciona com a história do município, né? Da cidade. a gente consegue, então, mostrar para os habitantes da cidade que ela é uma parte deles, ela é uma parte da história deles, né? Que é através da preservação, né? Dessa, desse exilio para arquitetônico que a gente vai conseguir com que ela seja valorizada. E o que que e o que que como é que a gente e quais são as as dinâmicas dessa valorização, né? a gente a gente sempre pensa em andar, né? Com a educação patrimonial, né? Que é o que que é o que se mais utiliza, assim, para para mostrar para as pessoas sobre a arquitetura dessa edificação, né? Quais são os pontos arquitetônicos nessa edificação que são art deco? quais são os pontos da edificação que são neoclássicos, né? É através disso que a gente consegue uma boa uma valorização da edificação, né? E para isso precisa se preservar, né? A gente está sempre batendo com o município para ter a preservação, para não ter nenhum tipo de obra nenhum tipo de obra ou tipo de reforma que possa Oi, agora sim. Então, onde eu estava mesmo, né? E a gente quer mostrar para a prefeitura do município, então, que existem cuidados na hora de preservar, na hora de fazer as manutenções de edificação para que o mesmo não perca a sua funcionalidade e as suas características arquitetônicas, né? Bem como não tem nenhum dano na estrutura, né? Nem nada. Mas no nosso caso, tratando-se do Clube Juiz, a edificação está muito bem estruturalmente e em relação à sua funcionalidade também. Está tudo muito bem conservado. Temos alguns problemas em relação a reboco, em relação a revestimentos, mas nada que vá comprometer a edificação, né? Ela possui muitos significados que são muito relevantes para o nosso município e com certeza ela é parte da construção histórica do município de Juiz e de toda a sociedade que gira em torno de Juiz e não só de Juiz, mas podemos dizer de toda a região, né? Aqui do Noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Esse estudo das representações materiais, né? Tratando... Quando eu falo em estudo das representações materiais, eu me refiro também ao estudo do patrimônio cultural, né? E tratando muito, 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 assim, especificamente do patrimônio arquitetônico, né? Esse estudo, essa valorização, esses assuntos, eles valorizam, né? Aquilo que compõe a determinado grupo social no tempo e espaço, né? O Clube Juiz, ele é uma edificação que... Ela é uma edificação que foi finalizada em 1923 aqui no município. Então, logo, logo, essa edificação vai estar fazendo 100 anos. Então, ao longo desses 100 anos, o que aconteceu, né? Qual foi o uso dessa edificação, né? quem são as personalidades famosas do Estado ou nacional ou até mesmo mundialmente que já tiveram ali e já fizeram alguma atividade nesse espaço, né? Na edificação, né? Uma vez que a gente sabe que a edificação possui significados muito relevantes, porque ela é parte da construção histórica, né? dessa sociedade, né? Da comunidade ijuiense, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Cultura, patrimônio cultural e representantes materiais são conceitos que não foram acompanhados de um todo aqui no Brasil, né? As reflexões daqui acabaram por não acompanhar e ficar um pouco atrasado, né? Isso teve algumas consequências, né? Para o Brasil inteiro, para todo mundo, né? Que além dessa destruição da memória, né? Que é ficar tudo depredado, as coisas não foram conservadas, não foram valorizadas. Existe uma outra edificação histórica aqui no município que está sem teto, sem forro, que caiu, está tudo quebrado, está tudo podre. Não teve conservação, não teve valorização, né? E atualmente no Brasil isso está em risco. Não dá para dizer que não porque isso está em risco. Infelizmente, está em risco. E além dessa destruição do patrimônio, também se tem essa incompreensão sobre a atuação dos órgãos de preservação oficiais, né? E tem uma dificuldade também dos próprios municípios e das comunidades na identificação e na preservação do seu patrimônio e representação material. Por exemplo, será que a certificação é patrimônio? Será que a certificação não é? É ou não é? Quais são as... Quais são os marcos que ela teve perante a história municipal, a história da comunidade, a história da sociedade, tratando-se de um pequeno município no interior do Rio Grande do Sul, né? Quem sabe umas perspectivas futuras do Brasil e do Estado, quem sabe tenham-se mais incentivos para a preservação, incentivos para a preservação e para a valorização, principalmente, né? Da memória e da cultura. Porque, uma vez que a gente precisa preservar essas representações materiais, com isso, andam-se lado a lado também o patrimônio imaterial, né? O que que aquela representação traz junto consigo em relação à cultura? Isso é muito expressivo aqui na nossa comunidade e também é muito notável o quão isso não está sendo deixado de lado, infelizmente. O que que a gente pretende fazer aqui para não se perder essas questões históricas, né? E essas questões em relação à preservação e a valorização do patrimônio e do bem material e da representação material, né? Além da discussão histórica, né? desse processo é colocar ele dentro do processo de globalização, né? Que a gente tem que preservar, mas a gente também não pode esquecer do que que muda no mundo, o que que as mudanças trazem consigo em relação à arquitetura do lugar, né? Em relação às propostas arquitetônicas para a mudança da cidade também, né? Porque o nosso município está para passar por algumas mudanças, está para passar por algumas construções, construções urbanas, revitalizações urbanas, né? E isso muda um pouco a cidade, né? E também a gente quer colocar essa importância da certificação, né? E que ela está crescendo, né? E a gente espera que cresça essa importância da valorização e da preservação de monumentos históricos no nosso país e no nosso estado, né? E, então, é... Essa necessidade de preservação, ela já é uma história bem comprida, já vem há muito tempo com pessoas batendo nessa tecla para ser preservado no estado do Rio Grande do Sul, tal qual no Brasil, né? E isso aí é uma conversa que a gente tem muito antiga no Brasil que ainda assim tem pessoas que não querem preservar. Por exemplo, em Santa Maria existe um caso da preservação do tombamento de uma avenida chamada Avenida Rio Branco, onde algumas pessoas querem tombar para manter as características arquitetônicas desse lugar e os comerciários não querem. Eles querem fazer loja, querem construir, né? Então, tem toda essa discussão aí que, né, sempre esteve presente no campo do patrimônio cultural e das representações materiais. Pessoal, a minha apresentação é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, é isso, então. Agradeço ao host pela oportunidade. Agradeço a sua participação e a sua exposição e vamos a continuar. Muito obrigado. A seguinte ponência titula Espacios de representação ampliando o horizonte dos estudos urbanos e arquitetônicos por Magister Lina Maria Zuluaga e Magister Andrea Marulanda. Por favor, pronunciar alguma de as duas para que possa ser a co-anfitriona. repito, Magister Lina Maria Zuluaga e Magister Andrea Marulanda. Alguna de as duas Magisters profissionais se encuentra cá? De acordo, então vamos a seguir com a seguinte ponência a qual é a última. Esta titula El imaginario socio-urbano como herramienta epistemológica para entender a questão urbana e actuar para melhorar nossas ciudades por a doctora Micaela de Marco. Olá, buenas tardes. Muy buenas tardes. Então, la vou a ser confitriona para que possa realizar sua apresentação. De nada. Listo. Já a fiz confitriona, então vou proietar e começar. Olá, buenas tardes a todos. Lo que les vou proponer hoje é uma parte do meu marco teórico de minha tese doctoral e o título da ponência é o imaginário social e socio-urbano como herramienta epistemológica para entender a questão urbana e actuar para melhorar nossas ciudades. O objeto de estudos é a regeneração urbana. Já se é falado muito desse término, já se escucha em muitos lados, em periódicos, televisão e redes sociais. Sin embargo, a definição do termino e, sobretudo, a definição das aproximações, métodos e técnicas para levar a cabo ainda está em fase de definição e um vasto debate acadêmico em torno a esse conceito. O objetivo desta apresentação é explicar a importância do análise dos imaginários sociais e socio-urbanos de habitantes de um determinado espaço a hora de querer plantear a melhoria desse espaço. Quando falamos de imaginários sociais, em personal, me refiro à definição proporcionada por Cornelius Castorialis em 1975, quem definia imaginários sociais e magma de significaciones imaginárias sociais construídas intersubjetivamente e transmitidas através da interação comunicativa. Então, esses imaginários sociais que são esses esquemas através dos quais nós significamos todos os que nos rodeam, nós mesmos e os demãos, de alguma forma orientam e determinam tudo o que fazemos, nossas práticas individuales e colectivas, que plasman as estruturas através das quais se organiza nossa sociedade e essas estruturas nos presentam umas problemáticas, situações que percebemos como problemáticas e nos obrigam a reformular nossas práticas e nossos imaginários. Por tanto, na teoria de Castoriadis, a relação entre imaginário, acção e estrutura é uma relação dinâmica e circular. Que é o imaginário socio-urbano? Pois o imaginário socio-urbano é o imaginário social que se construiu ao redor do nosso habitat, do entorno urbano. Prefiro utilizar o termo socio-urbano e não urbano porque efectivamente há uma relação entre o imaginário social e o imaginário socio-urbano. A forma que nós significamos nossas cidades sempre depende da forma que nós significamos todo o mundo que é a regeneração urbana. A regeneração urbana é uma definição muito geral, é um conjunto de acções e intervenções orientadas a resolver o deterioramento urbano, os problemas de uma cidade afrontando as causas e os fatores que o determinam. Quando falamos de regeneração urbana normalmente nos referimos a intervenções sobre o espaço arquitetônico, o espaço construído. Sin embargo, quando falamos de regeneração, normalmente falamos do embellecimento do espaço. O que é o embellecimento do espaço é só uma parte do processo da regeneração urbana. Muitas vezes há uma confusão entre arquitetura urbana e regeneração urbana. Regeneração urbana quer regenerar um espaço e toma em conta os três componentes do espaço urbano, que são o espaço construído, o espaço arquitetônico, o espaço social e o meio ambiente. Por tanto, quando queremos regenerar uma cidade não podemos actuar nada mais no espaço arquitetônico, então, embellecendo, metendo, não sei, refegetando, ponendo umas panquitas, uns joguitos infantis, não? Quando regeneramos um espaço temos que tomar na justa consideração também o espaço social e o meio ambiente, porque esses três componentes do espaço são interdependentes, o que passa em uma dimensão se repercute positivamente ou negativamente, segundo seja o caso, em os demais dois. Por tanto, quando falamos de regeneração, falamos de um processo que integra três processos, que são o regeneração do espaço físico arquitetônico, os processos que se referem à regeneração social e os processos que se referem à regeneração, urbana, mas mais pode ser considerado um instrumento para regenerar a sociedade e o meio ambiente. Então, aqui, o que propõe minha tesis é um mudança de perspectiva. Outra coisa muito importante é que, quando falamos de regeneração, não tem que imaginar, desde minha perspectiva, não tem que considerar esses mega projetos que se referem a toda a cidade, mas bem a pequenas escalas, hoje em dia o que vai de moda é falar da escala de barrio, mas o mais adequado é reduzir ainda mais a escala e trabalhar em uma escala reduzida, como pode ser uma rua, uma plaza, um parque, um para que uma escala reduzida possa garantizar a capacidade como urbanistas de reconhecer as peculiaridades de cada espaço e de cada población. Então, a regeneração urbana se articula em três etapas, se deveria articular em três etapas. A primeira é o que é repensar a cidade, pensar que vamos a fazer e diseñar um projeto. Então, nessa etapa vamos perguntar por que nos encontramos nessa situação, como queremos solucionar esse problema e através de quais estratégias se diseñamos um projeto. Na segunda etapa vamos a realizar o projeto. Então, estamos na etapa de re-hacer a cidade e, finalmente, a última etapa é a retroalimentação. O que planteo é que essas etapas têm que ser perfectamente estruturadas e organizadas. É a dizer, temos que estabelecer de antemano quais são todas as atividades e os eventos que vamos a poner en cada etapa. Además, muito importante para garantizar uma regeneração social é que em cada etapa se prevê a participação directa, democrática e sustancial da comunidade que já vive nesse espaço. E, sobretudo, que se ponga como objetivo a regeneração medioambiental. Vamos a falar de toda essa etapa, apenas vamos centrar nesta apresentação, nesta ponência, nesta primeira etapa, que é pensar e diseñar o projeto urbano. Nesta etapa, o que vamos a tratar de entender são as causas do problema que queremos solucionar, porque a melhor entendimento do problema, melhores vão ser as estratégias para solucionarlo. Isso parece muito lógico e muito banal, mas, um dos principais problemas dos projetos de regeneração urbana é que não se entende muitas vezes, o problema é toda sua complexidade. Os problemas urbanos, aunque seja em um espaço muito reduzido, são problemas multifactoriales e complexos, por tanto, há sempre que considerar todos os factores que determinam esse problema, que participam na creação desse problema, os factores políticos, econômicos, sociais, psicosociales, culturales, etc., e as relações entre esses factores. Más bem, o que planteo é que a hora de querer entender os problemas urbanos, precisamos considerar que cada espaço de la cidade e cada cidade são estruturas espaciales, físico-espaciales, que se construíram a partir de algumas prácticas individuales e colectivas dos habitantes, e que essas prácticas se ven determinadas ou orientadas por a forma que esses habitantes significam tudo o que os rodea, então, os imaginários. Por tanto, a cidade é o produto de prácticas e imaginários sociais e socio-urbanos. Quando falamos de imaginário, há que considerar que não há um só imaginário que estrutura a cidade, ou um barro, ou um espaço de esse, mas bem, a cidade é o resultado espacial, a materialização espacial de diferentes imaginários. Os imaginários globales, locales e locales, é a dizer, os que se difundem a partir da globalização política, econômica e cultural, os que se cream dentro da população e os que nascem de uma interação ou uma hibridação entre os imaginários globales e locais. E também resultado do debate entre os imaginários hegemónicos, entendemos por hegemónicos no sentido gramsciano do termino, os hegemonizados que nascem da interiorização crítica dos imaginários hegemónicos e os de resistência, os que se resistem e se oponem abertamente aos imaginários que dominam as comunidades. Outro ponto importante é considerar que a cidade não é só produto de práticas e imaginarios, mas também é também productor de imaginarios, porque a hora de estruturarse a cidade nos pone em situações que nós às vezes percebemos como problemáticas e nos obriga a reformular os imaginarios de partida. Por tanto, a cidade pode transformarse nesse espaço de transformação entre imaginarios instituidos e imaginarios instituentes. Então, a hora de querer analizar profundamente um problema urbano, precisamos considerar esse problema o resultado de práticas e de imaginarios. Por tanto, temos que actuar a três niveis, a nível de estrutura, a nível de acción de as prácticas individuales e colectivas que se fazem nesse espaço e ao nível de os imaginarios socials e socio-urbanos que mueven, que animan essas prácticas e essas estruturas. O que normalmente se tiende a fazer é trabalhar nada mais a nível de estrutura. Portanto, ao não modificar as prácticas e visiones do mundo colectivamente e intersubjetivamente construídas, as estruturas que se modificam não vão aguantar a realidade. então, o que planteamos é que o projeto urbano de regeneração deve ter que ter à principi de todo uma pergunta e deve fazer junto com os habitantes desse espaço. Quais são os imaginarios responsáveis da crise social, urbana e meio ambiental que estamos vivendo e que queremos solucionar? O que planteo é que a maioria de os imaginários, vale, há diferentes imaginarios que participan na problemática, sem embargo, os imaginários maiormente responsáveis são os reificantes, é a que tiendem a cosificar as pessoas, a natureza e as mesmas cidades, que significam as pessoas como coisas que podemos utilizar a hora que queramos e quando queramos. Então, o que provoca isso? A cosificação das pessoas provoca atitudes de mis conhecimentos, de falta de respeito e reconocimento das pessoas provocando relações de poder entre os habitantes asimétricas e, por tanto, injustas, com pesadas repercussões psicológicas em suas víctimas. Vale, há muitos estudos em torno disso. Mientras, a cosificação da natureza, as significação da natureza como coisa, nos leva à super explotação de seus recursos e também a sua manipulação inadequada, que são as principais causas do deterioro medioambiental, por lo que temos que superar esses imaginários reificantes se queremos regenerar um espaço da cidade, aunque seja muito pequeno. Então, o projeto urbano deve ter como objetivo o questionamento de todos esses imaginários reificantes que criam o problema em determinado espaço, para que o projeto de regeneração urbana, um projeto urbano ou de cidade, nos leva a uma reflexão que nos leva a uma liberação de nosso estado de heteronomia. Então, como vamos fazer? O que proponho é criar momentos de socialização positiva, simétrica, basada no reconhecimento entre seus participantes, e momentos de reflexão dentro do projeto urbano. E começar a perguntar junto com os habitantes por que nos encontramos nessa situação, qual forma de pensar temos que nos leva a um problema, que tipos de prácticas, acções individuales e colectivas temos e que participam na creação do problema, a que futuro vamos, que futuro queremos construir e quais podiam ser as estratégias para construir o futuro deseado. Por tanto, como vamos a criar esses momentos de socialização e reflexão como urbanistas. Vale, o que vamos a fazer é, através de diferentes técnicas, por exemplo, propongo os exercícios lúdico-pedagógicos grupais e de equipos de perspectiva urbana, assim como atividades lúdico-pedagógicas e eventos artísticos e socials e comunitários ampliamente participativos para um público diferente según seja o público com que vamos a trabalhar. em todas as etapas de ejecução do projeto urbano, desde sua ideação, sua realização e sua retroalimentação, para que o projeto urbano se presente como um laboratório que fomente a criatividade e a responsabilidade civil e não o mero embellecimento de um lugar, como laboratório de reflexão e criação de uma cidade que regenera a natureza, como motor de coesão social, como espaço para experimentar a cercanhia física e emocional e o intercâmbio intelectual entre os participantes e os que inducen esses projetos, uma ocasião de rescate e recuperação psicológica e emocional dos participantes e, sobretudo, um momento de reflexão comunitária em torno a aterronomia. Muitas graças a todos. Já terminamos. Agradecemos a exposição da Magíster e, bom, vamos a volver a chamar a as autoras das duas ponências que ainda não estão. A ver, a ponência que titula que titula o imaginário espacios de representação ampliando o horizonte dos espacios urbanos e arquitetónicos por a Magíster Lina Maria Zuluaga e a Magíster Andrea Marulanda. ¿Se encuentran? ¿Se encuentran? Bueno, otra de las ponentes que aún no ha expuesto, ponência titulada Imaginarios urbanos en ciudades medias y representaciones espaciales de los trabajadores y ex-trabajadores de la refinería YPF La Plata por la doctora Ursino Sandra Valeria Bueno, visto visto de la ausencia de las de las autoras de ambas ponencias, pues vamos a continuar con la sesión de preguntas. ¿Hay alguna pregunta en el chat? No hay ni una. ¿Alguien desea preguntar? Bueno, buen día. Buen día. Hola, muy buen día. La doctora Elvia Ayala de la Universidad Autónoma de Baja California en México. Yo tengo una pregunta para la última ponente la doctora Micaela de Marco. Me ha fascinado mucho la presentación. Me parece muy interesante todo lo que nos propone. Frecuentemente yo trabajo sobre temas pues similares. También escribo acerca de cómo realizar intervenciones urbanas, bueno, socio-urbanas, mejor definido. Y me llamó mucho la atención esta propuesta de hablar de intervenciones a escala a calle o plaza. Voy a precisar un poquito mi comentario y quizás un poquito dar pie a la reflexión. Frecuentemente cuando yo he estado estudiando ciertas comunidades me doy cuenta de la pertinencia de estudiar este famoso o quizás un poco cliché nivel barrio y me he dado cuenta que dentro del barrio o la colonia o fraccionamiento o como se llame dependiendo del lugar en el que estemos existe cierta identidad que ayuda a que las regeneraciones los proyectos de intervención o incluso pues digamos que toda esta práctica social tenga ciertas similitudes. Entonces mi pregunta sería ¿no existen riesgos de fragmentar únicamente a un solo espacio o a una sola calle un proyecto de esta índole? Es únicamente una duda ojalá pueda ayudarnos a precisar un poquito más acerca de ello. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, vale, no tuve mucho tiempo para poder presentar mi investigación. Lo que normalmente propongo es que sí es cierto trabajar a una escala tan reducida tiene el riesgo de fragmentar demasiado la intervención porque de esta forma no hay como una visión digamos perdón por mi español o sea no hay una visión general ¿no? Lo que propongo más bien es que debería de haber un proyecto de ciudad y luego un proyecto de regeneración digamos a escala tan reducida. O sea hay que tener un proyecto de ciudad que engloba todos esos micro proyectos que presento. En el proyecto de ciudad se debería de definir ya a nivel gubernamental según yo algunos digamos algunas pautas de cómo se debería de hacer regeneración urbana. Entonces establecer por ejemplo lo que propongo de qué forma vamos a plantear la participación tratar de cuestionar la forma en la cual se ha planteado la participación hasta ahora por qué no ha funcionado o cuándo ha funcionado por qué sí ha funcionado plantearse por ejemplo cuáles son los objetivos de la regeneración en general. Entonces debe de haber ese proyecto como de ciudad muy amplio y sobre todo posicionarse políticamente ante los imaginarios hegemónicos que hoy en día son los imaginarios capitalistas neoliberales slash postmodernos hipermodernos. O sea cómo nos vamos a posicionar. Muchas veces los urbanistas pensan que lo que ellos hacen no tiene una valencia política pero sí tiene un fuerte poder político. Por lo tanto tenemos que posicionarnos políticamente antes los imaginarios hegemónicos hegemonizados y resistentes. Y debemos de también posicionarnos antes los globales locales y glolocales. Una vez que tenemos este proyecto de ciudad en donde señamos todas las pautas generales de lo que es el proyecto de regeneración lo que debería ser y qué tipo de futuro queremos construir en este marco macro marco vamos a insertar los micro proyectos junto con los habitantes de ese espacio. En ese caso nos vamos a establecer que vamos a meter cuadros de juegos infantiles en todos los barrios de la ciudad. Que es lo que por ejemplo en la Ciudad de México se tiende a hacer sino más bien decir ok aquí tenemos un espacio abandonado vamos a ver quién vive en ese espacio que por qué está abandonado vamos a descubrir junto con ellos casi una actividad mayéutica de qué forma ellos imaginan ese espacio y de qué forma lo viven en la actualidad y de qué forma lo quisieran transformar y junto con ellos decidir qué uso darle al espacio qué tipo de estética otorgarle en ese sentido ya tenemos una visión de cómo vamos a actuar en un espacio general y luego vamos a actuar de forma más particular en cada espacio en donde vamos a trabajar no sé si se es clara mi pregunta o si he contestado adecuadamente a no totalmente muchísimas gracias por la precisión efectivamente era un poquito lo que me preocupaba que cuando hablamos acerca de un solo espacio suele prestarse pues los intereses y muchos intereses externos y de muchísimas índoles y creo que esto que se menciona acerca de pensar socialmente y analizar cada caso de manera particular es maravilloso muchas gracias por la precisión muchísimas gracias ok hay alguna otra pregunta de acuerdo si yo perdón este para la doctora de marco este 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 bueno mi pregunta es si se puede ver desde el espacio fragmentado este o así este el proyecto este cómo se puede emplear o bueno si o aplicar al espacio general o bueno yo lo llamo como la trama de la trama general no o sea cómo ir de lo micro a lo macro así se o sea si se podría o sea desde o sea digamos implemento en tal lugar no y si veo resultados este favorables este puedo este implementarlo en general no y bueno y a partir de ahí a verlo si se puede y aplicar en otros espacios o sea si se si entiende mi idea ¿no? sí 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 lo entendí vale creo que lo entendí vamos voy a contestar a ver si lo entendí vale ¿cómo vamos de lo micro a lo macro o de lo macro a lo micro? vale yo no soy mucho de lo micro a lo macro ¿cuándo se puede? sería lo ideal de un macro a un micro como le contestaba a la a la doctora anteriormente según yo hay que tener un macro o sea hay que tener una macro visión de cómo se deberían de llevar a cabo esas intervenciones ¿por qué? porque si no sí llegamos a fragmentar demasiado la ciudad entonces ahí donde es posible aplicarlo por ejemplo en la Ciudad de México actualmente no sé si se pueda más que tanto pero a nivel de ciudad sería interesante poder plantear las pautas ¿no? para poder trabajar de forma luego más particular en los contextos micro entonces yo no creo que se debería de ir de lo micro a lo macro sino más bien de lo macro de una visión más general y luego aterrizarla en cada contexto especial eso sería lo ideal pero para que eso se pueda llevar a cabo concretamente se necesita que las personas que deciden en torno a lo macro que normalmente son las el gobierno los órganos de gobierno deberían de tener esa sensibilidad a escuchar ese tipo de propuestas ¿no? no siempre eso se cumple entonces hay que buscar entonces en aquel entonces habría que trabajar en micro y luego o sea dar visibilidad a esos micro proyectos y llevarlo a presentarlo ¿no? a quién podría decidir en torno a lo que es el macro entonces ahí donde el macro no puede intervenir sobre el micro el micro podría empezar por sí mismo y luego darle visibilidad a lo que se hace a nivel barrial y luego darle mucha visibilidad para que a los órganos de gobierno le llegue esta experiencia y puedan empezar a reformularse ¿no? la forma en la cual ellos significan la regeneración urbana entonces ¿cómo se puede hacer? pues depende mucho del contexto en el cual hablamos ¿no? por ejemplo en el caso específico de la Ciudad de México a mí se me ocurría que se podría trabajar en ese sentido a nivel de proyecto participativo que es un fondo que otorga al gobierno de la Ciudad de México para proyectos autoorganizados por los habitantes este fondo es muy interesante sin embargo tiene muchas fallas vale pues yo lo que vi en mi trabajo de investigación porque los habitantes muchas veces no tienen la capacitación para poder crear proyectos exitosos ¿no? entonces ahí sería muy interesante ir a dar consultoría a los habitantes para que se organizen actividades eventos artísticos etcétera para que la ideación del proyecto la realización de la retroalimentación puedan ser compartidas organizadas estructuradas lo que pasa es que las actividades del proyecto participativo no son ni organizadas ni estructuradas la participación que se quiere lograr no se logra entonces ahí sí se necesitan procesos que sean inducidos por personas conscientes del problema y que puedan guiar los procesos ¿no? una vez que se realizan esos proyectos un poco como pasó por ejemplo aquí en Italia los mismos urbanistas a través de periodistas etcétera y de redes sociales pueden llevar al público más amplio un resultado exitoso y de esta forma las mismas autoridades políticas tomar esos experimentos como ejemplo para reflexionar en torno a la regeneración urbana y crear marcos diferentes en Italia esto sí hubo éxito ¿no? entonces depende mucho del contexto en el cual actuamos ok muchas gracias de nada bueno creo que ya ya culminó el tiempo de esta sala quiero agradecerles a los distintos ponentes a la licenciada María Elisa Andrade a la estudiante Nayeli Zavala magister Hugo magister Tarcino doctora Denise magister Bruna y a la doctora Micaela de Marco agradecerles por su exposición y por su presencia por su participación y quiero pedirles a todos los oyentes que están acá también a los ponentes que puedan activar su cámara para tomar una captura y esta captura va a ir a ser publicada en el las páginas de de la red iberoamericana muchas gracias por favor vamos a esperar unos segundos para que activen todas sus cámaras y esto entonces hagan sus gestos más los más convenientes y voy a tomar la captura un momentito entro de ya listo una foto más por favor en sus poses listo de acuerdo muchísimas gracias a todos los asistentes muchísimas gracias a los ponentes les quiero invitar a que sigan participando sigan accediendo a las salas de zoom la siguiente sala va a comenzar a las dos de la tarde hora colombiana entonces los esperamos agradecemos su participación y recordarles es a los oyentes que puse en el chat el formulario para llenarlo es el formulario de asistencia el cual se va a otorgar a cada uno de los oyentes conforme a las horas que hayan asistido a cada sala también a los ponentes el formulario también deben llenarlo hay una opción que dice en que calidad asistió entonces ustedes pondrán pues en calidad de ponente entonces les recuerdo nuevamente eso el formulario se va a cerrar al final del día cuando ya acaben todas las salas cuando sea la última ponencia muchísimas gracias y hasta luego muchas gracias a todos gracias hasta luego gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego